E uma meia lua para receber a homenagem que o presidente, auxiliado, ele vai fazer o favor de entregar a cada um. Ele, também muito bom, o maestro Zervanista, ele vai ser meu filho. Esse time das paletas e da porta-bandeira recebe o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso aplauso. E que venham Lívia, Otávio, Natália e Felipe. Os carros altos também podem receber. Onde estão a Lívia, o Otávio, a Natália e o Felipe. Guardem com carinho, pendurem a parede da casa, coloquem um quadro e convidem. Porque é uma homenagem bonita, sincera. Daqui a muitos anos vocês vão poder mostrar aos seus filhos, aos seus netos. O Otávio, Otávio, a todos se acederam? Muito bem. Então, muito obrigado e venham aí. Os trompetos, Caio, Frederico, Arilson. Estão atentes para receber o certificado, a homenagem, a desistrada da banda São Vicente, em qual os trompetistas, Caio, Arilson e Frederico, que recebem também o nosso aplauso. Leonardo Gabriel, Marítolo. Leonardo, o senhor primeiro. A sua homenagem, juntamente com Melissa Gustavo Bruno. Entendeu? Melissa Gustavo Bruno. O Washington, o Washington, o Washington Gonçalves, também maestro da CCC Chuchuro, ex-presidente da CCC Chuchuro, que está aqui com o Bom Batino, para contribuir com a banda São Vicente de Paula. Parabéns, Cristiano, Samuel, Vinícius e Ito Henrique, recebendo a homenagem das mãos do presidente Denilson Carmelho. O William, o João, o Johnny, onde estão vocês? O Johnny não deu para vir, depois recebe a homenagem, mas o William e o João recebem a homenagem dos que são o calibre mais grosso da banda, os baixa, os baixos, os tubas. Parabéns, então, João e o William. Fiquem próximos aí com uma foto rápida. E, na Lua, Ido, Leandro, Piara, Ana Letícia, Amanda, Luna e o Wesley. Olha só, que esperança caravada, hein? Esse time de jovens e de crianças. O Eduardo já recebeu, já recebeu de novo. Duas vezes, é porque ele tem 20 anos de plano, ele é o mais velho. Ele é o meu vovô da cura. Amigo, não é Jesus, é amigo. Né, seu homem? Espera só um pouquinho. Quantos anos você tem? Cinco. Quantos anos você tem? Seis. Seis? Quanto? Seis. Seis. Você gosta de tocar na banca? Sim. O que que te fez tocar na banca? Não sei, mas me fez. Você seguiu o exemplo de teu irmão, teu filho, teu filho, papai, meu filho, você tá vendo? Irmão. Você tem irmão de canabã? Meio de canabã. Ah, e você? Por que que toca na banca? Ah, que me engano não sei. Ah, a Marulha se levou para a banca? E você, você que? Ah, tem que ver. E é bom tocar na banca? É. Qual que é a melhor hora de tocar na banca? Ah, noite. Pode falar, qual que é melhor? Ah, qualquer noite. É a hora do rango, né? E você? Você que toca na banca? Quanto. Quantos anos você tem? Onde? Você tem algum? Quem te levou para a banca? Ah, sei lá. É na empresa e você que fez. Tá, e você mora onde? O bairro. É. Você não sabe o bairro que você mora? É na Machaca, pegou fogo? É. Ah, então você sabe a minha música? Eu não posso só, pegou fogo. Então, todo mundo aqui sabe. Mas então é bom tocar na banca? É. E você, quantos anos você tem? É 12. 12? É bom tocar na banca? Qual o cimento que você toca? Surdo. Hein? Surdo? Por que você é mais que o rango, você sabe? Porque tem o rango. Grave, surdo, né? Mais que surdo, por isso que é surdo. Aqui é a planca. Você pode gravar aqui? Eu não sei. Qual? É, eu não vou tocar. Você pode pegar. Já curou quantas vezes? Não. Nenhuma? Então, toca aqui. Eu sei, eu não vou tocar aqui. Aqui, esse aqui é o favor do Jesus. Ó, aí, né? Está vendo? Está vendo? Se deixar, está bom. Não vai. Tem quantos anos você está lá? Ah, eu devia ter que dar um diário, né? E não tem que explicar. Ah, quando eu tenho 30, a banda tem 20, como é que você está lá? Ah, você tem 20 anos que você é bom. Então, você tocou uns 15, lá e uns 15, realmente. E hoje você toca o quê? Circunção. Não, mas o que você está tocando aqui hoje? Estou no prato vazio. Ah, não é no prato cheio, não, né? Mas no prato cheio você toca bem, né? Ó, beleza. Está bom demais, hein? Está bom. E você, cara? Você é o músico mais velho da cora, não? Circunção. É? Por que você está... Você está com um tarão. Não, não é. Caralho, é caixa. Pequenininha aqui. Pequena. É, eu sou de caminhão, aí. E é igual tocar na banda? É igual, hein. O que você fala para quem não está tocando na banda para poder entrar na banda? O que é? O que vale a pena? Vale a pena. Muito bom. Vocês acham que vocês já formam uma família? Ah, uma família e a banda, hein? Ah, então tá. Eu acho que eu não conversei com você ainda, né? Não é, hein? Mas você é da permissão, não é? Sim. É bom. Bom, cara. E é bom dar as bombadas, não é bom, ou não? Demais. Gosta de tocar na banda? Sim. Se for para sair da banda amanhã, você quer sair? Não. Se for para chamar alguém para a banda, você quer chamar? Chama. Ah, e você, Marona? É triste. Toca com a banda? Bateria. Mas você também toca com o pet, não? Toco com o pet. Um pouquinho. Então, enquanto não tem lugar na bateria, você vai para o trompeto? É triste, mas é bom. Por que é triste? Não é triste, não. Gosta mais da bateria? É. Tá bom. Então, essa turma aqui, gente, é que faz a percussão da banda, a bateria. Parabéns, você é a mais forte, a gente tem que sozinha, Marilas. Todo mundo precisa gravar seu nome. Parabéns. Às seis. Todo mundo precisa gravar bem seu nome. Olha, eu fiz a casa do meu filho. Seu papai e sua mamãe estão ali? Minha mãe. Minha mãe dela está aí? Quem é? Ó, a Patriciana. Não é por isso que você está na banda. Não tem jeito de não. Se não toca uma banda, não entra em casa. E? Entra em casa. Isso é Chico Santos. Chico Santos, quando era técnico do Guarani, você não pediu o jogo, não estava na série. De jeito nenhum. Qual a atenção? Qual a atenção? Qual a atenção? Qual a atenção?